Olá! Nossa, Casa Vogue! Que honra! Sejam bem-vindos! Chega pra cá, vamos mostrar o nosso cantinho aqui pra vocês. Bom, essa relação nossa com praia, a Graciela já tinha uma relação muito intensa, né? Porque ela nasceu numa cidade do litoral, no Espírito Santo, em Vila Velha. Então, nasceu e se criou na beira do mar. Eu não, minha relação é muito mais com fazenda, com mato, né? Na beira de rio, vamos dizer. Ela é da beira do mar, eu sou da beira do coro, do rio. Então, na verdade, a relação nossa com Itapema começou, e com o apartamento. Começou porque a gente veio aqui a convite de uns amigos passear aqui, conhecer aqui o litoral. E eu tô adorando, essa é a minha primeira experiência. Minha primeira relação, né? Com o mar, assim, eu tô adorando. A Graciela não sei nem dizer que... Eu acho que a gente tá numa fase tão gostosa da vida, que eu acho que esse apartamento, esse momento que a gente tá vivendo, né? Aqui em Itapema tá sendo muito especial. Mas acho que o que eu fico mais tempo é na cozinha, ali e aqui, deitado aqui. Você fica na cozinha me seguindo, atrás de mim. A cozinha tem uma importância muito grande, porque ela interage a família, onde as pessoas encontram. Por exemplo, você vai na casa da sua avó, ela te leva logo pra cozinha pra fazer aqueles biscoitinhos. Na minha mãe, lugar que a gente senta, na cozinha, pra comer o biscoito que ela faz. A cozinha realmente tem essa coisa de conciliar, né? De interagir as pessoas, de fazer o que as pessoas conversam. Beba café, come, se divirta. Vê a comidinha no caso, vai na casa da mãe e coma a comidinha da mãe. Vai pra casa da avó, a comidinha da avó. A cozinha é realmente o ambiente mais social da casa, eu acho. É o lugar que a gente mais fica. E também não deixa de ser o meu ambiente de trabalho, que é onde eu faço as minhas receitas, que eu tô sempre postando, o meu trabalho também em si. Então é tudo concentrado aqui. É de papelão, na verdade. É feito de papelão. Interessante. Domingos Totora, olha que nome chique. Domingos Totora fez esse trabalho aqui pra nós. Obrigado, Domingos, um beijo. Agora tem uma aqui, gente, que eu amo que tenha tudo a ver comidinha. Ai, eu fico por do lado, professor. Nossa, meu amourado. Deixa de ser prometida. O certo é esse aqui, ó. É assim, né? Você vê que eu sou canhoto, né? Não, mas... Isso aqui é um trabalho feito com madeiras recicladas. É impressionante. Eles vão no mato, pegam aquelas madeiras que já estão mortas, é que não serve pra nada, né? Se deixar lá pra apodrecer com o tempo. E eles pegam e fazem esse trabalho maravilhoso. Transformou num violão. Amo isso aqui. É lindo, é lindo. Isso aqui vai me acompanhar pro resto da vida com certeza. Pensa no lugar concorrido da casa, gente. Aqui é o lugar que a gente faz o nosso churrasquinho. Aqui é uma churrasqueira de pedras. Olha que bonito isso aqui. Muito chico. Acho lindo isso aqui. E é aqui que a gente recebe uns amigos pra tomar uma cervejinha, pra comer uma carne, pra ouvir uma moda sertaneja. E sem contar que tem um lugar na casa que ela ama, é esse aqui. Por que, amor? Você gosta daqui? Eu sou da praia, né? Então, nossa, todo dia, de manhã, eu tenho que vir aqui e mostrar o visual. Não, mas na verdade, eu nunca tive um closet, né? Sempre tive um sonho de ter um closet. É o primeiro closet que eu tenho. Então, assim, aqui eu criei um ambiente de a gente se trocar, de maquiagem, mas também um ambiente de trabalho. É que eu coloco o meu computador aqui, faço minhas lives, faço meus trabalhos, faço tudo que eu tenho que fazer nesse cantinho aqui. O meu cantinho de tudo. Como é que conjuga o quadro, os tons naturais, o cinza, combinando com o azul do mar lá. Olha isso. Perfeito, amor. Aí é isso que eu tô falando, ó. Acordar e chegar a fazer assim, bom dia com essa visão, gente. Não é chique? É muito legal. Bom, gente, agradecer mais uma vez aqui a Casa Vogue, que nos deu o privilégio de vir aqui conhecer o nosso cantinho, viajar, fazer um tour aqui pelo nosso AP. Vamos fazer uma festa do AP aqui com a Casa Vogue. Adorei receber vocês aqui e você gostou também, né? Ah, eu amei. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.